E aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal trazendo para vocês novamente o unboxing. Hoje eu vou trazer o unboxing dessas fãs aqui da C3TEC. Eu comprei dois modelos. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre e esse aqui eu comprei lá na Kabum. Eu vou trocar os fãs do computador, mudar os LEDs e eu resolvi pegar essa C3TEC. Pelo que eu vi, elas são bonitas e elas são muito boas. Elas duram bastante, produzem uma boa ventilação. E eu vou juntar nessa controladora assim da T-Dagger. É T-Tagger? É isso mesmo. Vou colocar nela para poder sincronizar com o programa da placa-mãe do computador. Para controlar tudo por um único jeito. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês. Vamos lá, tem vários aqui. Vamos abrir só um de cara aqui. Mostrar para vocês como é que é. Depois eu vou postar o vídeo também dela funcionando, para vocês verem o brilho e tudo mais. Deixa eu ver aqui, está lá para o lado aqui, está. Aí vocês veem se vai interessar, se vai valer a pena para o seu gabinete. Se você gostou desses fãs, se você não gostou. Se você acha como é que é o brilho, se é forte, se é fraco. Ó, vem os quatro parafusos dele. Deixa eu abrir aqui. Nossa, está lá bem. Olha a fã. A primeira, ela tem bastante hélice. Ela parece que produz bastante vento. Ó, aqui ela é de seis pinos. É para ligar na controladora. Então, caso você esteja pensando em pegar um desse modelo também, que é esse aqui, você tem que lembrar que você tem que ter a controladora para plugar nela. Porque ela não vai direto naqueles... Naqueles de quatro, que é aquela entradinha de quatro. Ó, já tem fita de LED em volta dos dois lados. E esse modelo aqui, deixa eu ver como é que é. A analisada pode até comparar. Deixa eu já deixar aqui. Espera aí, ó. Veio o coisinho. Ó, também veio o parafuso. Essa parece ser um pouco menor. Mas é tudo 120. É 120? Deixa eu confirmar. Acho que é tudo 120. Porque é tudo 120 mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. 140. É tudo 120. 120. Vocês aqui estão uma informação aqui de 140, mas é um modelo, né? Aqui, ó. A diferença é, nesse modelo aqui, as Ls são um pouco mais finas, um pouco menor. Acho que tem até mais que esse. E o LED fica mais escondido aqui, ó. Dos dois lados também, a mesma coisa, né? Só que ele fica mais discreto. Aqui, ó. Não sei se dá para focar certinho, ó. Tem tipo um trilho dos dois lados. Aqui já é bem grande. Você consegue ver certinho. Vamos ver agora a controladora. Eu também peguei. Ah, falei da Adasphan, né? Esse kit, eu comprei cinco. Veio lá no Mercado Livre. Esse eu peguei só dois. Para completar os sete. Foi na Kabum. E a controladora, eu peguei na Terabyte. Vou abrir aqui. Ó. Controle. Controle. Controle para você mudar as configurações e tudo. As cores. E aqui está ela, a controladora. Ó. Pode ver que ela tem entrada para você ligar até dez fãs de LED. No caso, eu vou ligar sete, porque é o que o meu gabinete está suportando, né? Até sete. Você pode ligar até dez fãs. Ó, quer ver? Tem entrada aqui, ó. Também, se não me engano, para até duas fitas de LED. Se você tiver aquelas fitas, você pode ligar até duas ao mesmo tempo. Além dos dez fãs. Para você ligar o LED dele para funcionar. O cabinho de força que veio aqui. E ela tem uma coisinha diferente que foi o que eu quis pegar ela. Por quê? Ela tem esse MD aqui, que é o da placa-mãe. Por quê? Com ele, eu vou poder usar aqui esse cabinho que vem, vem junto. Eu posso colocar, ligar todos os fãs na controladora. E colocar a controladora na placa-mãe. E pelo, cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pelo controle, tem aqui esse MB-Sync. Isso vai fazer com que eu consiga controlar a iluminação do meu computador através do software da própria placa-mãe que eu estiver usando no computador. Não precisa ficar limitado só as cores que tem aqui no botãozinho do controle. Não, eu posso fazer as modificações no software da placa-mãe. E os LEDs do computador vão acompanhar, porque vai estar sincronizado. Então, foi por isso que eu escolhi essa controladora. Porque eu poderia fazer essa customização. Aqui, ó. Veio o cabo de força, né? Da controladora. E o cabo para você colocar ela na placa-mãe. Bom, galera. Por enquanto, o unboxing é isso. Logo, logo eu vou trazer para vocês o vídeo de... Mostrando como ficou o computador com todas elas operando. E como funciona a transição de cores, certo? Prontinho, pessoal. Esse aqui é o resultado. Depois da instalação de todos os fãs. Ó, aqui embaixo eu coloquei aqueles dois fãs que tem a borda mais fina. Um aqui atrás, um em cima e três na frente. Totalizando um total sete. Ele está ligado tudo na controladora que está atrás do PC. E como eu disse no vídeo do unboxing, naquela parte lá. Dava para sincronizar com os efeitos do... Do lado do Asus, né? Do Aura Sync. Através do software. Porém, eu não prestei atenção. A minha placa-mãe, ela não consegue fazer isso. Por quê? O encaixe que sai da controladora para entrar na placa-mãe. É um de 5 volts e três pinos. A minha placa-mãe, no entanto, ela não tem esse encaixe. Ela tem apenas um de 12 volts e diz quatro pinos. E por enquanto eu não achei nenhum conversor, nenhum adaptador, nenhum cabo que consiga fazer isso. Mas quando eu fechar, aí eu trago uma atualização para vocês verem como ficou. Porque aí eu vou poder controlar tanto os fãs da placa-mãe, do mouse, da tela, que também é sincronizado. A tela também brilha. Tanto esses fãs, quanto os do gabinete. Tudo pelo aplicativo do Aura Create, do Aura Sync. Pelo controleiro. Porque aqui, tem um botãozinho aqui de controle. A placa-mãe não tem a entrada necessária. Por enquanto, né? Depois eu vou ver o que eu faço para conseguir. Mas, em todo caso, os fãs são muito bonitos. Olha, eles têm uma boa iluminação. O branco, ó. O branco ficou muito bonito. O amarelo, o verde, o roxo, o azul. O azul mais escuro e o vermelho. Olha, também tem o modo automático, né? Que você deixa fazendo em várias configurações. Ele faz vários tipos de cores. Vai mudando. Tem esse um aqui também. Que muda também. Tem outros modos aqui, ó. Tem um que... Tá vendo? Você pode escolher, caso você queira, um modo que você... Ah, gosto mais desse modo aqui. Que fica rodando... Tipo, ó. Por exemplo, o evento aqui da Fã de Trás. Tá vendo? Trabilhando em verde, azul e vermelho. Pelo menos essas cores. Tá vendo? Aí fica rodando. Só essas cores. Aí não muda. Vai ficar só nisso aí. Você pode ir mudando também, ó. Mudou as cores. Mesmo efeito. Isso aqui, ó. Parece a bandeira dos Estados Unidos. Ó. Branco, vermelho e azul. Branco, vermelho e azul. Aí fica todos os fãs. Aqui do de baixo também. Tá vendo? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi mais um unboxing e um review de como ficou as fãs instaladas. Eu vou deixar aí na descrição o link das fãs e das peças de onde eu comprei. Caso interessar a vocês. Caso a sua placa-mãe tenha a conexão de três pinos, cinco volts. Vai funcionar até melhor que o meu. Não me atentei aos detalhes. Era de cinco fãs. E a minha é 12 volts, quatro pino. E o que sai da controladora é cinco volts, três pinos. Entendeu? Então eu vou ter que procurar um adaptador ou algum cabo que consiga fazer essa transição. Se eu conseguir achar, eu trago uma atualização pra vocês verem como que ficou os LEDs depois disso. Certo? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa um like. Se inscreve no canal. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.